Depois de um período difícil de sete anos de queda na vacinação, o Brasil voltou a registrar alta na cobertura vacinal. De viagem marcada, a Juliana não quis correr riscos e levou a Alice para colocar a vacinação em dia. A gente sempre teve um cuidado com ela, a gente sempre preferiu manter as vacinas sempre em dia. Depois de sete anos de queda, oito vacinas recomendadas do calendário infantil tiveram aumento na cobertura entre 2022 e 2023. A vacinação de hepatite A passou de 73% para 79,5%. A dose de reforço da pneumocócica pulou de 71,5% para 78%. E a vacina contra a poliomielite avançou de 67% para 74% de cobertura. Para crianças acima de um ano, também houve crescimento nos imunizantes contra meningite, difteria, tétano e coqueluche, além da tríplice viral. Para menores de um ano, a vacina contra a febre amarela foi a que teve o maior crescimento, de 60% para 67,3%. Já a cobertura vacinal contra o HPV subiu 30% em 2023. As altas foram registradas de janeiro a outubro em todos os estados do país, segundo o Ministério da Saúde. Apesar da melhora, esses índices ainda estão abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de no mínimo 90% de cobertura vacinal. Para chegar lá, especialistas acreditam que o melhor caminho é a informação correta sobre a importância dos imunizantes. Está havendo uma corrente de informação, porque vacina ela é ciência, ela é uma informação bem dada e as pessoas sabem que estão seguras com ela. Finalmente, boas notícias na área de saúde. A vacina realmente é a única forma de prevenção para várias doenças. E com essa confusão nas redes sociais, com a politização, muita gente, mas muita gente mesmo pagou com a vida. Por isso é importante essa reação. E é uma boa notícia que nós temos que comemorar, a conscientização, as pessoas voltando a buscar a vacina.